Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Estou aqui finalmente com mais uma entrevista no quadro Profissões, onde eu sempre trago um profissional qualificado para falar de determinada área. Neste episódio, nós vamos falar de medicina na área da dermatologia. Eu estou aqui com a doutora Flávia, que é dermatologista, e ela vai explicar para vocês mais ou menos como é a profissão dela. Obrigado por estar aqui com a gente, doutora Flávia. Então, doutora, por que fazer dermatologia? Bom dia para todos os seguidores do Hugo. É um prazer para mim falar sobre a medicina, porque é uma área que é completamente apaixonante. Quem convive, quem vive com a área de saúde, sabe disso, sabe o quanto é apaixonante você estudar a saúde, estudar o ser humano. E eu gosto de pensar que não fui eu que escolhi a medicina. Foi ela que foi me escolhendo, porque foram os caminhos da vida que foram me levando para a medicina. Não foi um dia que eu decidi, hoje, eu vou ser médica. Não, foi uma decisão hoje, outra amanhã, e quando eu vi, estava lá. Você percebeu que era bastante trabalhoso, assim, isso te animou ou te deixou mais... Eu acho que me animou mais do que me confrontou, porque a ideia do desafio, ela te deixa a conquista mais gostosa, faz você querer ir mais à frente. Então, foi uma coisa que me trouxe... Além da faculdade, ainda tem a residência, né, é uma coisa tão longa, e você tem que ser tão esperto, sabe, inteligente, né, que... Você tem que ter um controle emocional, de tempo, uma organização com o teu tempo, com o teu estudo, e uma dedicação que a gente sabe que é muito exigido, dessa dedicação, não só para a medicina, qualquer área de saúde, justamente pela responsabilidade que o profissional da área de saúde tem. O tanto que você precisa se dedicar, tanto para entrar no vestibular, quanto na residência, faz você criar um vínculo até maior, um carinho até maior pela profissão. Entendeu. Então, doutora Flávia, vantagens e desvantagens da profissão. Olha, uma vantagem da... Pensando assim, na medicina, eu acho que a realização pessoal que a gente tem, de você ter o conhecimento de como funciona o corpo humano, porque isso é impressionante, cada coisa que você aprende a mais, você fica assim, como é que é possível funcionar tão direitinho, tão perfeito, você ter essa chance de ajudar alguém, parece um meio comum de falar, um lugar comum, né, de dizer, ah, vai ser médico para ajudar os outros, não, mas isso traz muita realização pessoal, tenho certeza que todo mundo que trabalha com gente pensa isso. O agradecimento que os pacientes têm pela gente, quando a gente ajuda, quando a gente consegue trazer algum conforto para o paciente, esse agradecimento é muito satisfatório. A sensação que a gente traz, assim, de utilidade, de que a gente pode fazer alguma coisa, de que a gente pode produzir algo de bom, então essas eu diria que são as principais vantagens. Desvantagens? Há várias vantagens, também tem algumas, né, a gente tem, não adianta que a gente passa por isso, ao longo da carreira de médico, e desde quando você já está estudando para ser médico, lá no pré-vestibular, aquela sensação de impotência, então no vestibular, impotência de não saber se vai, ah, não consegui passar, não consegui, não tem mais o que eu estudar, depois na faculdade, aquilo de, preciso aprender mais, preciso saber tudo, então a gente se depara com essa sensação de impotência. E depois, ao longo da profissão, muitas vezes também. Você não tem, você chega no limite, no limite do conhecimento humano, do que a gente pode avançar no tratamento, o que a gente tem disponível para tratar, e o que a gente pode não controlar. Então essa impotência, eu acho que é um dos pontos, assim, que eu diria como maior desvantagem. Tempo de estudo, não dá para dizer que é bem uma desvantagem, mas são muitas horas de estudo, precisa ter isso em mente, tem que gostar de estudar. Na dermatologia, a gente convive muito com doenças crônicas, então doenças que têm difícil controle, que se acompanham o paciente por muitos anos, e às vezes não poder dar uma cura para o paciente, também, acaba sendo uma desvantagem. Hoje em dia, uma grande desvantagem da medicina é que, tanto pelos médicos, quanto pelo que a gente tem vivido hoje, teve uma grande desvalorização na medicina, a gente vê que a gente tem uma dificuldade de encontrar um médico que confie, ou ter uma relação boa com o médico. Até porque as mídias não trabalham muito bem a questão do sucesso, né? Eles trabalham mais o erro médico, põe muito, estampado, puxa, errou o médico, não sei o que, foi processado, saiu, agora quando há aquele sucesso, ele já deixa um pouquinho de lado. Nesse ponto, eu diria que não era exclusivo da medicina, né? A gente vê que tudo que dá errado, dá mais de boa. Mas é uma coisa que acaba atrapalhando o trabalho. Mas isso trouxe uma desvalorização grande. E claro, a gente sabe que tem um médico que favoreceu isso. Sim, claro. Mas a gente sabe que é minoria. Então, essa desvalorização eu vejo como uma desvantagem importante. Tá certo. Então, a senhora diria que se realizou com a profissão? Completamente. Completamente. Quem está pensando em ser médico, quem é médico e está pensando em ser dermatologista, não desista. Vale muito a pena. Mesmo com as desvantagens, mesmo com o cansaço, com o estudo, você se realiza. É apaixonante. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo dermatologia, eu amo ser médica. Mas é realizando isso. Tá certo. Então, dicas para quem está iniciando. Ou o sujeito saiu da faculdade, ou está na residência, digamos, ele quer entrar nesse ramo. O que a senhora diria para ele fazer? Ou vai numa cooperativa de médicos, ou vai num consultório próprio. Ou o que realmente, que lado ele deveria seguir para quem não sabe exatamente o que fazer. ou uma situação anterior, um vestibular, né? Como escolher essa área? Por que ir por essa área? Então, vamos do início lá. Para o vestibular, digamos assim, uma situação mais precoce, primeiro você tem que entender o que é a rotina. Porque, não pensar só o que tem de bonito, o que você vai estudar só na parte teórica, você tem que entender o que é a rotina do médico. E é cansativo, é muito estudo, é conviver com todas essas entradas de hoje em dia, burocracia, falta de medicação, dificuldade de saúde pública. Então, tem que entender a rotina para você poder ter certeza que vai investir teu tempo nisso. Entendo. Na faculdade, quem quer partir para a dermatologia? Estude. Estude, estude muito. Não pegue atalho. Não busque curso de final de semana. Isso não traz uma formação completa. Estude, se dedique para entrar numa residência, um serviço credenciado que seja reconhecido, que te traga conhecimento real. Você possa exercer a dermatologia como ela tem que ser exercida, com responsabilidade. E saindo assim da residência, na parte profissional, é muito difícil, porque depende muito da oportunidade que surge. Então, às vezes, entrar numa cooperativa, às vezes, se tem, onde você não consegue, tem um consultório, é claro, é ótimo. Fazer parte de um corpo clínico de um hospital inicial, às vezes fazer plantões, tem que... Eu acho que a questão do grupo é bastante importante, né? Se com certeza. Porque normalmente você sai sem conhecimento ou sem nenhum mérito, né? Ou a pessoa não sabe como é o seu trabalho e, de repente, você entrando nesse grupo, ele alavanca, né? Eu trabalho em equipe. O que você estiver fazendo. O médico não trabalha sozinho. Exatamente. Precisa ser em equipe com outros médicos e com os outros profissionais de saúde. Tá certo. Então, vamos pegar uma situação hipotérica. Digamos que a senhora perca toda a sua reputação, que a senhora não seja mais reconhecida, que tudo o que você fez foi tudo embora. A senhora tem que começar de novo. Começaria na mesma profissão? Mudaria? O que a senhora faria? Pergunta difícil. Eu acredito que eu ia, no final das contas, acabar no mesmo lugar. Porque, assim, não me imagino fazendo outra coisa. Então, com certeza, assim, conseguiria me adaptar, seguir outra profissão. Mas, não me imagino, em outra área da medicina... Uma vez você vai num patamar superior, né? Você tá lá embaixo, né? Tem que ter certeza de tudo, né? Será que você vai subir e tentar chegar lá dentro, passar todas as etapas? Exatamente. Isso não te amedronta? Não te amedrontaria de jeito nenhum? Não. Eu acho que eu até ia conseguir ter uma visão melhor dos passos que eu tenho que seguir. Um apadurecimento, né? Até pela experiência. Tá certo. A senhora tem algum livro pra recomendar, ou algum vídeo, algum filme que a senhora acha que isso é relevante falar aí pros nossos espectadores a respeito disso? Tem um livro que eu li não faz muito tempo, que eu gostei muito, foi um presente de uma madrinha minha, que é o São Lucas, Médicos de Homens e de Almas. Ele é um livro que conta a história do São Lucas, mas principalmente o que ele me mostrou do ensinamento é a importância da fé no tratamento médico, no acompanhamento dos pacientes, tanto do médico quanto do paciente. Não entrando em questões religiosas, fé em Deus, fé em Jesus, não. A fé no atendimento e a dedicação do médico de São Lucas no tratamento, como ele se dedicava aos pacientes. Um livro bem interessante. Então, pessoal, como vocês viram, a doutora Flávia, ela entende bastante da área dela, termatologia, como ela explicou, é uma área bastante árdua, mas é recompensadora. Se vocês tiverem dúvidas a respeito e quiserem perguntar pra ela, eu passarei as dúvidas a ela e responderei a todos vocês. Vocês perguntem aqui embaixo, ela estará à disposição? Também estarei à disposição, no que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar e, como eu disse, passarei a ela as questões. Inscreva-se no meu canal, divulgue um vídeo, divulgue nas suas redes sociais e siga comigo aqui o quadro Profissões, porque o meu intuito aqui, pessoal, é ajudar vocês, é mostrar pra vocês que há profissionais qualificados, que há profissionais bem sucedidos, que estudar vale a pena, que vocês devem seguir os seus sonhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.